Tá com o cabelo ressecado e não sabe qual receita caseira usar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa belezinha aqui pra recuperar qualquer cabelo ressecado. Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e como vocês leram aqui embaixo a receitinha de hoje é especial pra cabelos ressecados. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a última receita caseira que você usou. Me conta aqui que eu quero muito saber, a sua opinião é muito importante pra mim. E me conta também qual é a cidade que você mora, que eu quero muito saber aonde os meus vídeos estão chegando. É novo ou nova por aqui? Seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra sempre ser avisado dos vídeos novos porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo conferir esse vídeo. Eu já tô aqui com o meu cabelo pronto pra receber a receitinha caseira de hoje, mas antes deixa eu mostrar pra vocês os passos que eu fiz. Eu preparei meu cabelo com pré-shampoo porque vocês sabem, né, que eu amo usar pré-shampoo sempre antes de lavar meu cabelo. Então eu aplico pré-shampoo ali nas pontas, faço massagem. Então confere aí que eu te mostrei um takezinho da aplicação do pré-shampoo. Depois do pré-shampoo eu venho com o shampoo somente no couro cabeludo pra retirar a sujeira e o pré-shampoo ainda fica ali nas pontas, tá? Como eu já ensinei várias vezes aqui no canal pra vocês, mas eu vou mostrar um takezinho pra não restar nenhuma dúvida. Confere aí! Tchau! 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 Tem... Tchau! Agora sim, depois de enxaguar o shampoo e o pré-shampoo do meu cabelo, eu já deixei aqui, ó, sugando a umidade na toalha porque a gente vai partir pra aplicação da receitinha. Mas antes, confere aí o passo a passo dessa receitinha maravilhosa que vai tratar o seu cabelo ressecado Pra fazer a nossa receita de hoje, você vai precisar de metade de uma folha de babosa A primeira coisa é retirar as laterais dela e abrir Depois de abrir a babosa, você vai raspar ela assim, ó Vai raspando, tá? Não tira os pedações, senão não vai dar certo O próximo ingrediente que a gente vai precisar vai ser a maisena Vou colocar uma colher da maisena Coloque também duas colheres do seu creme de tratamento E aí é só misturar E aí 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 Agora que você já viu o passo a passo dessa receitinha, vem comigo que eu vou te mostrar a aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser soltar essa juba, então segura aí o estalinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho